É muito... Olha isso, vocês tem noção que eu matei três caras ali? Quatro caras agora? Mano. Caralho. Continua vindo. Continua vindo pra mim, por favor. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Cara, ontem eu tava jogando Shipment. Joguei muito Shipment. E tipo assim... Só tinha dozeiro nessa desgraça, mano. Então eu pensei... Você não pode vencê-los? Junte-se a eles. Fiz uma classe com duas doze aqui, ó. Vou mostrar a classe pra vocês. Eu sei que vai ter gente louco nessas classes, ó. Esse silenciadorzão... Primeiro barrel. Esse estoque aqui, no estoque. O último laser. E o Slide of Hand. E a outra classe é a de 725. Último barrel. Esse estoque aqui, é... Sold of, que ele fica menorzinho. Laser do meio. Slide of Hand. E esse bagulho aqui. Que eu não sei nem traduzir isso aqui pro português. E mano, é isso a nossa classe de hoje. Vamos regaçar esses moleques com a dosada na cara deles. E vamos ver o que acontece aqui, né? Eu queria cair justamente no Domination. Porque, mano... Dá pra você matar mais gente, né? Dura mais tempo. Dá licença. Dá licença. Mano. Isso é muito apelão, cara. Isso aqui é muito... Olha isso. Vocês tem noção que eu matei três caras ali? Quatro caras agora? Mano. Caralho. Continua vindo. Continua vindo pra mim, por favor. Mano. Eu não sei nem quantos caras que foram, véi. Não sei nem quantos caras que foram, véi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pegamos o VTOLzinho aqui. Eu já vou soltar. E o cara spawnou atrás de mim. Ô, maravilha, hein? Não tem problema não. A gente vai continuar aqui nessa bagaça. Dá licença. Dá licença. Tem gente aqui. Dá licença. Mano. Caralho, viando. É, é bom jogar de doze, não é? Não é uma delícia morrer pra um dozeirão? Agora vocês vão sofrer do que eu sofri ontem. Agora vocês vão sofrer, gurizada, ó. Ih, fodeu. Não fodeu não, porque os caras são ruins. Aí, beleza. Vamos carregar essa arma aqui. Não, 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 não. Não. Eu meti logo aquela damasco, pros caras olharem a doze assim e falarem, ixi, esse cara tá usando doze porque ele quer mesmo, porque já tem as camufladinhas em tudo. Ai, caralho, viando. Mano, isso aqui... Mano, me fala qual que é a graça disso aqui. Não, mentira. Tá engraçado. Tá gostoso. Mas, vem. Eu tô puto. Eu tô puto. Porque todo mundo só joga de doze aqui nessa bagaça. Nesse mapa. Então, é isso aí. Eu vou deixar essa classe até aqui, velho. Vou salvar essa classe aqui do... Dessa doze. Porque, mano, se eu ver os caras de doze, eu vou fazer isso aqui. Ih, foda-se. Não vou ficar negativo mais não, por causa de dozeiro. Uou. Bora. Opa. Uh. Mano, vou continuar. Vou tentar rushar mais. Vou tentar correr mais aqui. Vai, te mentei. Nossa, o te mente morreu, né? Só tem uma explicação. Porque... O cara ter sumido ali... Vou matar esse cara. Gastei muito tiro já. Ô, o cara spawnou aqui, mano! O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? Caralho, viado! Você tá doido? Você tá doido? O que é isso? O que é isso? Eu tô usando uns dois tiros da outra e troco pra essa e aí eu continuo. Uh, merda! Ó, dois tiros dessa e troco pra continuar o feed. Cara, esse é apelão demais, velho. Meu Deus do céu. Isso é muito forte, velho. Muito, muito forte. E essa primeira doze aqui ficou tão forte quanto a outra. Só que a diferença é que ela tem mais bala. Nossa, tinha que ter um cara aqui, mas não tinha. Vamos lá. Vou tentar dar uma segurada aqui que eu quero pegar mais streak. O esquema mesmo é deixar os caras spawnando a C, velho. Tem que largar os caras na C, velho. Dá licença. Dá licença. Não! Não! Faltou pouco, hein? Faltou pouco. Tem um cara japonês aqui, ó. Não, meu filho. Você tá falando? Japonês só eu, mano. Dá licença. Acho engraçado, porque, tipo assim, eu tô com esse nick japonês e aí eu só jogo de sniper, né? Aí tem um amigo meu que ele também tava botando uns nicks japonês e ele também era sniper. Todo mundo achava que era eu, velho. Aí ele parou de usar o nick japonês porque toda hora os caras ficavam mandando mensagem. Ô, curva! É você, velho! Aí ele parou de pôr em japonês e começou a pôr outras coisas. Mas é engraçado. É porque, mano, desde a beta eu tô com essa pôr em japonês, né? Então, querendo ou não, o trem ficou... Virou minha marca. Minha marquinha. Ó, eu tô com 50 kills já, mas tô vacilando, viu? Porque dava pra ter matado mais aqui. Tô só no vacilinho aqui, velho. Nossa, vai spawnar um cara atrás de mim. Eu sabia. Ô, meu Deus, viu? Eu vou tentar não passar pra aquele lado ali porque ali eu tô no spawn trap toda hora. Assim, né? Eu tô tentando fazer o spawn trap, mas os caras que spawnam me matam. Vou segurar aqui. Aí, bora, bora, bora. Ó, os caras spawnando aqui. Bora, bora, bora. Não, não, não. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Não venha. Não venha. Falei pra você não vir. Eu falei pra você não vir. Você não quis me ouvir. Vai ter um cara aqui, ó. Não era esse, não. Não era esse, não. Dá licença. Por que que eu tô ouvindo o cara aqui, velho? Tava todo mundo multado, velho? Não entendi essa, não. Mas beleza. Valeu, falou. Não! Não! Nossa Senhora, velho. Eu quero pegar mais um streak aqui, mano. 60 kills. Vou tentar rushar mais pra pegar mais kills. Tô afim de pegar um 100zão. Não sei se vai rolar. Talvez rola, porque a pontuação tá na metade, velho. Segurar aqui os spawns dos caras. O foda é que os caras spawnam nas minhas costas toda vez que eu seguro o spawn. Não! Não! Nossa, eu estaria muito puto jogando contra mim, viu? Só falo isso. Nossa, eu estaria muito puto no momento desse, cara. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Dá licença. Não! Não! Nossa, tava perto dos streaks de novo. Tava pertinho, cara. Vou tentar segurar de novo. Não. O quê? Eu tirei! Porra, tem um cara escondido ali, velho. Ah, mas não vai, não. Não vai. Não vai ficar ali nunca. Tô na missão agora, velho. Pra pegar aquele cara. Eu nem sei se ele tá lá mais. Provavelmente ele já saiu dali tem um ano. Mas beleza. Nossa, caguei nessa agora. Não era pra ter matado aquele cara nunca. Mano, tá gostoso isso aqui, viu? Vou falar pra vocês. Vocês encontraram os caras de 12? Tipo, cara, vou lançar a braba pra vocês. Não joga de 12, não. Sério. Não joga de 12 no ship, mate. Mas se tiver todo mundo de 12, faz essa classe aqui, velho. E regaça os caras, na moral. Sério. Vocês vão sentir a maior satisfação do universo, velho. Tá uma delícia. Tá uma delícia isso aqui, cara. Não sei se esse cara era inimigo. Era inimigo, ó. Caralho! Nossa, spawnou todo mundo ali, velho. Meu Deus. Eu queria muito que o meu time fechasse o spawn dos caras ali na C, pra eu fazer uma brincadeirinha com eles. Mas não tá dando certo, não. O time não tá... Tá tancando os caras, não. Ixi, agora o cara tá ali, ó. Pode deixar ele ficar ali, não, galera. Pode deixar esse cara aqui, não, galera. Nossa, as minhas... Eu tô com o perk de trocar de arma mais rápido, por isso que tá lerdo pra caralho. Faz isso aqui, ó. Esse último perk, tira o tracker, que você não vai precisar disso. Bota o Amped, pra você trocar de arma mais rápido, ó. Nossa, olha isso, mano. Nossa, agora eu vou virar o capeta. Legal que eu descobri isso no final da partida, né? Gênio. Tava usando o perk errado. Olha isso. Nossa, melhorou um milhão de vezes, velho. Melhorou um milhão de vezes, velho. Você é louco. Tem que ter esse perk aqui pra você usar esse tipo de classe, que você tá com duas armas. Não tem outro jeito, não. Olha a distância, mano. A distância que eu matei o cara, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu vou... Vai, vai, vai. Vou ruxar, vou ruxar. Quero 100. Quero 100. Quero 100. Quero 100 kills. Me dá. Me dá 100 kills. Me dá 100 kills. Mais alguém aqui. Alguém aqui, por favor. Ai, caralho. Ai, caralho. Errei. 92, 92. Bora, 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 bora. Bora, caralho. 170 pros caras, hein? A gente podia pegar a B, né, galera? Vou tentar pegar essa B aqui. Já que o meu time não tá nem pra bandeira. Galera, é. Galera, pegar bem. Isso, boa, galera. Vamos fazer a partida durar mais tempo, velho. Caralho. Ó, vou nem pegar a outra mais, não. 725. Meteu o louco com essa aqui mesmo, ó. Aqui não. Aqui não. Meu Deus do céu, cara. Ai, caralho. Ai, caralho. Pegamos o VTOL. Vamos carregar. Vamos carregar aqui de boa. Mano do céu. Nossa senhora. Eu não sei como que eu tô vivo. Sério é 1. Morri. 103. Lança o fósforo aqui, caralho. Lança o fósforo. Meu Deus. Lança o VTOL. Não dá pra lançar o VTOL. Bora continuar, bora continuar. Ai, caralho. Sai. Bora. Pegamos o 100 mais aqui. Eu já tô feliz. Pegamos o 100 mais. Eu já tô tranquilo. Tranquilo no mamilo. Meu Deus. Mano, esses caras devem estar muito putos, velho. Nossa, eu ia estar muito puto, cara. Não, na moral. Se você usar essa classe contra mim, eu vou grelar com você, velho. Qualquer um que estiver assistindo esse vídeo. Pelo amor de Deus. Não use... Não use contra amigo. Não use contra amigo. É vacilo. Usar essa classe contra os amigos é vacilo, mano. Perde amizade na hora. Não pode, não. Caralho, mano. Deixa eu ver. Ah, eu ia lançar o negócio, mas não deu. 112. Cara, que delícia, mano. Que delícia de partida, velho. Pelo amor de Deus. Gente, faz essa classe aí. Mas vamos estabelecer as regras, beleza? Só use se tiver galera com 12. Porque senão vai ficar muito chato os lobbies de shipment. Todo mundo usando essa balsa. Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.